Oh, shit Isso é Uma referência por Sol na 5? Ah Ei, consegue me escutar? Ah Teoricamente eu estou lendo, mas Eu vou dizer que sim Que bom Ainda bem que respondeu Eu gostaria de saber, em breve Sobre o jogo da morte Que você esteve envolvido Não é nada muito difícil, é? Estão implorando Eu quero fazer memórias Oh, fuck, isso é só um Memorando? Não, eu não quero Eu não preciso lembrar de nada What the fuck Eu preciso lembrar? Ah, caramba, ok, tá legal Eu não queria ser obrigado a ver todo mundo que morreu Mas, tá bom, eu te escuto, cara Aham, aham Eu quero fazer memórias Valeu Ai, meu Deus Vamos ter que passar por tudo isso de novo É Eu, Saroshidon Sou amiga de Joe Tazuna E também eu estava numa cama da morte Daí eu conheci um montão de gente Nessa aventura maluca E foi aí que o Kazumi se foi Ainda não superei ele Daí apareceu essa boneca E então O cara morreu Então logo em seguida foi o Joe Muito triste esse episódio Daí eu fiquei maluca e Ele começou a me atazanar Aí então apareceu um cara que tem várias bocas E uma outra mulher que Tem algum problema nos ombros E agora uma pergunta Ó É Qual desses dois morreu? Ó Infelizmente Eu diria que infelizmente para os dois Mas Olha isso Que é a Bussame Foi quem morreu Pelo menos para mim É Eu sei que tem outras rotas E tudo mais Só que Foi o que aconteceu com ele E em seguida então Nossa Pulou para isso já Ah É Em seguida foi ele O pai do Kai E depois veio a Nau E por fim É Uma coisa que Eu achei que todo mundo Ia detestar Que eu fizesse A decisão de ter matado o Sol No fim das contas Vocês apoiaram Fico feliz que vocês tenham Curtido Eu quis deixar ela O mais Triste possível para mim Porque Bom Era uma perda muito importante Eu estava gostando do Sol já E eu quis matar ele Porque eu achei certo Ele estava pedindo para isso e Principalmente porque eu achei que seria impactante Para o episódio então Sol Foi quem morreu Pois é E eu espero agora que a Que a Ana tenha um arco Bem desenvolvido daqui para frente Ah Não queria ter me lembrado disso Mas bom Suas últimas Ações Foram Bem fofas Eles deixaram Falar com Uma AI Do Do Joe Ou alguma coisa assim Enfim O jogo da morte não terminou ainda Seis sobrando A Ana sempre estava com a sua irmãzona Porque Ela amava muito Mas a Ana Sempre foi um estorvo para ela Mesmo no momento em que mais importava Ela não pôde fazer nada Então ela achava que Que era odiada Mas aquela mensagem A fez lembrar Que certamente a sua irmãzona Que estava cuidando dela Que ela tem que ser forte Sozinha Mas Bem A verdade é que Ela sempre soube Que não foi a sua irmã Que escreveu a mensagem Pessoas tentaram proteger a Ana Pessoas deram o seu melhor Para encorajá-la Então Ela não quer mais morrer Porque São todas pessoas Muito gentis Pessoal Esse andar será encerrado em breve Ainda bem Eu não quero mais olhar para a sua cara Se não forem para o próximo andar Em cerca de 5 minutos Seus colares serão ativados Sim, sim Eu já sei Hã? Senhorita Sara Você está Curada? Das minhas alucinações? Eu Sinto que estava em um pesadelo Me torturei com alucinações que Eu mesma criei Mas eu acordei agora Eu Não Nós Não vamos perder para vocês É Sim Boa sorte Senhorita Sara É Como esperado Você sempre levanta de novo Sara Não é como se fosse apenas Com o meu poder Não sou Eu não entendi ele até o fim Que eu fiquei sendo usado E caindo em mentira Mas É verdade que ele estava Protegendo a Kiana Sim Kiana Não ouse pensar em desistir de novo Tá legal? Tem que dar aos sequestradores A surra que o Sol lhe daria Não é? Isso E não apenas pelo Sol Pela Nau também É Nau É por isso que temos que passar por todos os andares agora E o primeiro É o próximo andar Porque isso Meio que seria ruim se nossos colares forem ativados Reiniciaremos nosso plano de fuga Quando estivermos no próximo andar Miau Dessa vez Nós vamos escapar Com certeza Kiana A Kiana claramente mudou Parece que Ficou mais forte Com cada sacrifício Nós mudamos Sim Para que nenhuma morte tenha sido em vão Nós vamos continuar Pessoal É Depois de você parceira Cara que legal Todo mundo está muito mais próximo e unido agora Tá legal Então vamos para o próximo andar Eu me pergunto o que aconteceria se ficássemos 5 minutos aqui parados Mas Vamos entrar Ué What the fuck Não foi aqui que viemos parar da última vez Que lugar é esse? Nada mais me surpreende Uf É apenas uma imagem Miau Você está ficando um adulto tão chato Jim Parece que Estamos caminhando no céu Ah Mas é só mesmo uma imagem Então para esse cara tem uma porta que se mistura com o fundo Meu Deus Várias referências A show de Truman agora Devíamos entrar Sim Claro que sim Abrimos a porta e entramos Isso está tão escuro É mesmo Uma passagem longa Estão todos bem Ninguém caiu ou ficou para trás Eu estou bem Miau Segurem forte a roupa das pessoas da vossa frente Miau Ai Vossa É muito estranho falar Vossa É tão estranho isso Viu Que tal eu concordo Minhas costas estavam doendo E Eram as garras do Jim Quem está tocando onde não devia Uh oh Desculpa Foi a cana Ah Ok Ah Estou vendo uma luz O que é aquilo Eu não sei mas tem que clicar Uma pedra longa e estreita e iluminada É difícil julgar a distância Mas parece bem grande É uma lápide Aquilo É uma lápide Lápide? Ah De quem Mas O que será que faz aqui? Sem zoa Quando você brinca com a vida das pessoas Tentar respeitar os mortos não significa nada Uou What? De onde veio isso? Apareceu outra luz Miau Ok Isso é algum tipo de caixa Essa caixa é Maior que o que Taro Uou Sério? Pera Então só pode ser um caixão What the fuck? Que? Tu acha que tem gente aí dentro? Não seja ridículo Quem estaria aí? Será que Deveríamos abrir essa coisa? Ai meu Deus Já estou me preparando para o Japscare Deveríamos abrir? Abrir Vamos Lentamente eu Deslizei a tampa Ai meu Deus Uou Realmente tem alguém ali dentro Uma pessoa Tem uma pessoa aí dentro Mas quem? What? Uou Eu Esse cara Uh Tem outro caixão agora O que é que está rolando aqui? De que é esse? Lentamente eu vou deslizar a tampa Uh Tem alguém aqui Ué Esse é o É o cara do vídeo É o vídeo da vítima Ele morreu no primeiro julgamento Foi até a cabeça dele Pera Pera mas A cabeça dele está no lugar Nenhuma ferida visível Huh É Ai tem mais E tem mais What the fuck Eu tenho que abrir todos eles Uma garota de capuz Acho que eu já vi esse capuz Ai caramba Um tipo de caixão Tem uma mulher com um chapéu grande dentro Isso é um cemitério Tem um homem de cabelo azul dentro Esse cara também era uma vítima no primeiro julgamento What the fuck Como assim? Tem um garoto usando um uniforme escolar dentro Esse porra não se estiver vivo Miau Gemo Tem uma garota de cabelo rosa dentro Ela parece ter a idade da Kiana Que diabo você está vendo aqui cara? Tem um homem de cabelo verde Eu devo olhar de novo Tocar no corpo Procurar anomalias Procurar anomalias Lentamente deslizei a tampa Ok Tem algum lugar que parece suspeito Tem só o Wow What the fuck What the... O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Se faz Se aquela pessoa se moveu Não Não brinca São todos Mas eu vi aquele cara morrendo What the fuck Oh fuck Céus cara Prazer em te conhecer senhorita É o prazer não é todo meu Holy shit Quem é você? Por que você está com o cachecol do sol? Desculpe por brotar na escuridão Eu te assustei Tu não era um corpo? Como pode ver Eu sou super real Então Gostaram? Como se alguém fosse gostar disso O que que deu em tu? Ah Ah é mesmo Vocês não se lembram Mas tudo bem Eu sou o mestre do andar dessa vez Oi Uá O mestre do andar né Yup Eu esperei 5 horas naquele caixão É tão cruel da sua parte fazer esse suspense Ou da nossa parte na verdade Ah Mãe Se aproximem de mim Estamos sem tempo Preciso apresentar Os bonecos que os apoiarão What the fuck Ah Meu Deus O que? What the fuck Ah Meu Deus Eu vou ter que inventar um monte de vozes agora do nada O pior jeito de acordar Meu Deus do céu Ah Não Eu Não quero Temos que ajudar eles Aham Bem Eu não ligo Então Quem é o meu parça? Parça Aham Deveram me chamar de Mestre Sabe Vocês são apoiadores afinal Ah Espera aí Apoiadores? Eles não são Aham Eu vou apresentá-los Eles são os manequins As vítimas trágicas que morreram antes de se Antes que pudessem conhecer vocês Ah Sarah Você é tão fofa Relaxe Estamos do seu lado Uou Ela sabe meu nome Obviamente Eles são bonecos Então tiveram as informações necessárias com antecedência Isso Isso é a profanação dos mortos Deixe-me voltar para casa Não vale a pena reclamar agora Nesta vez Vamos fazer vocês formarem pares com os manequins para enfrentar um jogo Pares Agora Fio vermelho do destino Ativar What the fuck Ah O meu colar Wait Ah não Sério? Eu não fui com a cara dele O que é isso? As pessoas conectadas pelo fio vermelho do destino Não são os pares para esse jogo Uma criança Ok Eu irei te proteger Sou o Kuro Amada Eu tenho medo do seu corte de cabelo Então o Kitaro é o meu mestre? Ah meu nome é Mai Vamos ser amigas Claro Podemos ficar mesmo nesse clima Kitaro Inaco Um ensino fundamental Algo assim Deve ser difícil Ah Reiko certo Eu sou Anzu Uma aluna de secundário Ah Kale Não sei o que está acontecendo Mas prazer te conhecer O meu nome é Hayasaka Oh Uma criança Ah Eu que devia estar preocupado Uf Ah Sarah Certo Meu nome é Ramar Eu Estou no ensino médio Como você Ah Um estudante do ensino médio Ah Eu quero trocar Não É um prazer se conhecer Sim Ah Não foi um grande prazer Mas Que legal Parece que todos Estão se dando bem Bom Agora Eu irei me apresentar também Eu sou um pobre boneco morto Pelo assassino Alice e Abusami Sou Hiyori What the fuck? Wait Huh? Claro Sou Hiyori É um nome do passado Para mim agora Já que o Shin Usou com tanto amor Eu não irei tomar Esse nome dele What the fuck? Ele era o Shin Tsukimi Esse é o verdadeiro nome Do Sou Que conhecemos Então Ele tomou A pedido de Sou Hiyori Dele Pobre Shin Estou tão Tão triste Já queria morrer De qualquer maneira Queria matá-lo Com as minhas próprias mãos Como pode falar isso? Não fique tão brava Vocês não conseguem entender O meu carinho Essa pessoa Meio que é como sou Mas algo é distante Mente diferente De qualquer forma Seria inconveniente Não ter um apelido Hey Srta Sara Haja como representante E me dê um novo nome Ah Eu acho que eu vou Por Midori Já tá escrito aí Então É? Midori é um bom nome Eu acho Obrigado Fico feliz De ter um nome Tão lindo Então O que quer que a gente faça? Haha Podem esperar Não é? Relaxem É um jogo bônus Bem simples Tem que juntar forças Para matar um certo alvo Ou seja É uma caçada O que? Pode usar qualquer método Atirar Esfaquear Golpear Estrangular Vale de tudo Deve ser fácil para vocês Que mataram muitas pessoas Embora indiretamente Cala a boca Matar? Quem? Seu alvo É Queijo Shinogu What? Brincadeira Alfa Jesus Cristo Não brinca comigo Cara Mano Eu fiz seu coração Quase pular para fora Serita Sarah É claro que é uma piada Eu não te faria matar um aliado Ai meu Deus do céu Cara Fala logo quem é Tá bom Tá bom Anda Fala logo quem é Seu Cabeça de espinafre Bem sério Suponho que seja algo bom Eu não posso deixar Cair nos truques dele Ele parece assustador Sarah O alvo de vocês é o Midori O alvo de vocês é o Midori Em outras palavras Vocês tem que me matar Hã? Hã? Ué Não, não Não vou repetir Agora começa o subjogo O jogo de assassinato Eu estou ocioso para o melhor dos massacres What the fuck Espera A explicação acabou Temos que Matar aquela pessoa Tudo bem Perderam uma boa chance Sabe Oh caralho Quem Quem iria Sair espancando ele na hora Aposto que ele saiu disparado Para a casa do caralho Descindar Não adianta pensar nisso Primeiro Compartilharemos Nossas informações Que temos com todos Hum Ainda tem mais informações Sim Ele disse que era muito chato E portanto Nós queríamos dar as explicações Parece que temos que pedir os detalhes Sarah Ok Tá legal Então Abre o bico aí Cara Han Maru Posso te chamar Sair Ah Tudo bem Claro Provavelmente Somos no mesmo ano Então Whatever Você tem certeza? Você não vai reclamar mais tarde Dizendo que na verdade É minha veterana Não é? Não que isso seja a hora De se preocupar com relações de veterano e novato Não é? Pois é Aliás Tem alguma informação importante? Sim Eu tenho É sobre esses fios vermelhos Que nossos colares Estão conectados Se as pessoas que são o par Se distanciarem Seus colares serão ativados E suas cabeças voarão What? Bem Na verdade Isso serve apenas para aqueles que Estão sendo apoiados Seu colar não será ativado Sarah Apenas o seu colar faria isso Então Não se afaste de mim Tá legal? Vamos deixar nossas diferenças de lado agora Entendi Ok Então Nesse caso Podemos ir embora Sem nós Ou qualquer um dos pares Ficarem muito desafastados Tá bom Eu tenho que falar com o resto Ih É a Sarinha fofa Vem conversar comigo Eu Não vi realmente falar Só preciso de informação Ah As minhas medidas Não É sobre o jogo da morte Tá legal? Eu sei que tem muita gente Interessada nas suas medidas Mas Se me falar qual é o seu tipo Eu te falarei Tudo que eu sei É Eu gosto de pessoas gentis Quer dizer É Eu ia dizer que eu não sei Porque eu não tenho que dar essa informação pra ela Ah Suponho que Alguém gentil Entendo Pessoas que te tratam bem São as melhores mesmo Sim Mas pessoas gentis Eles não puderam sobreviver aqui Não é? Uh oh Ah Desculpa te deixar brava Verdade é a minha informação Aham Bem É sobre nós Nossos Eu de verdade Morreram no primeiro julgamento Ah Isso é triste E nos mostraram essas coisas dos vídeos de vítima Que tinham o momento das nossas mortes Cara Imagina se Imagina você ver sua própria morte Que bizarro Sejamos honestos É imperdoável Terem feito isso conosco Então Quero dar o meu melhor também Eu quero te ajudar Sarah Por favor Ah Ok Obrigada Sarah Não somos um par Mas vamos dar o nosso melhor Uh Ok E você Que parece que acabou de vir De um episódio de Kuroko no Basket Ah ha ha Você é Sarah Tidowin Né não Tem algum problema senhor Kuramada Kurumada Tem Você é só uma Garota do Ensino médio Normal Mas sobreviveu bastante né Tá no patamar incrível É Foi Foi difícil Todas as vezes Eu só tive muita sorte Gente forte Não é abençoada com sorte Claro Pra mim Isso importou Bulhufas Se estiver apenas focada Em vencer As coisas podem dar errado Não é Lembre-se disso Vencer Ah sim Mas tem que te falar Uns troços Sobre uns monstros Desse andar Monstros? Provavelmente Apenas bonecas Na vida real Mas Somos ferrados Se não conseguimos Armas Já que Eles se envolveram Em tanta porradaria Não é Ah Não do tipo Violento Então faço Teu amiguinho fofo Cabeça de esfregão Quebrar eles Na porrada Talvez se ele der Umas beijocas Ele se atrapalhe Ou melhor Ele trabalha pra ti Oh Eu me confundi todo Quando eu pensei Na possibilidade Do queijo Não Se alguém vai lutar Pela sua vida Eu vou lutar Pela minha vida Também Droga Tentei conseguir Essa pra tu Queijo Foi mal Saquei Saquei Isso é interessante Mesmo É Eu sou Sou protagonista Afinal de contas Você é a Sarah Correto Sim Oh Vamos ser amigas Somos da mesma idade Não é Ah Está julgando Minhas roupas Né Acha que sou Uma esquisita Não é não Ah Não Eu não pensei isso Você é diferente Só Oh Sim Na verdade Eu gosto dessas roupas Elas combinam com você Mesmo que seja Vagulação Estou feliz Já que Eu mesma Que as fiz É difícil Se explicar Mas olha Faça uns negócios De palhaço Fora da escola Oxê Olha Eu vou aos eventos Vestido assim Eu imaginei que ela Fizesse essa voz Usando a máscara Não sei porquê Que máscara assustadora Meu Deus Não precisa ter medo É sério Sim De qualquer forma Tem alguma informação Para mim Claro Ah Vejamos Hum Que tal perguntar Para outra pessoa Ué Então tá Eu pergunto Para outra pessoa Você aí Hein Sara Senpai Não é fã disso Para mim Estudantes do ensino médio São como adultos Pode me chamar Como quiser Rinako Que bom Sara Senpai Fico feliz Que o que diz Faz sentido Ah sim Eu vou te dar Uma informação A exigência Para sermos escolhidos Como apoiadores É que somos Pessoas mortas Que nunca tiveram Contato com vocês Sobreviventes Ouvi que oito pessoas Morreram para o primeiro julgamento Então Duas delas Já devem ter conhecido Sobreviventes A irmã da Kana E a Megumi Salsahara Suponho Tenho outra Grande formação Mas ainda não posso Falar Se apenas revelar Tudo de uma vez Eu vou ser usada Como peão Certo Ninguém gosta De ser usado Usado Eu não faria isso Tá maluca Quando a vida deles Está em risco Quem sabe Que tipo de males Alguém fará Pensei que saberia isso Melhor do que eu Ela tem razão Esse é o meu Meio de defesa Não fique brava Comigo Sara Senpai Legal Só falta você Do quatro olhos Aí Ei Senhorita Sara Ayasaka Você me conhece Do que você está falando Sabe Alguma Você viu meu vídeo De vítima Não é É Eu vi Pense bem Não sou o verdadeiro Ayasaka Sou um boneco Feito para ser Como ele Obviamente A organização Não me deixaria Nenhuma lembrança Do que seria Um problema Para ele Certo É mesmo Que bom que entendeu Ah Bom É só isso Ele é tão suspeito Ele é um pouco Oh shit E agora Que som é esse Ah merda Parece que chegaram cedo Hum Um monstro Veio atacar What Um monstro Ah Ué O que é que eu estou O que aconteceu Oh shit Caramba É É um monstro É Eu falei Caramba Você vai bater Nas botas Se não derrotarmos Ele Sacou Não Isso é impossível Gorila Bandido Não podemos Lutar contra algo Assim Uff Verdade Não consigo imaginar Que daria resultado Lidar com ele Normalmente Ah gente Que lance Então Vamos estar De pensar Sobre isso E escolher a ideia De alguém Para derrotá-lo Se falarmos Talvez a gente Descubra uma fraqueza Entendido Tem que ter um jeito De Como repelir O monstro Está olhando pra cá Ah Ok Fura o olho dele Não dá pra furar Legal Ah Você Vamos procurar Algo como Uma arma Não Calma O que eu devo fazer Observar a situação Salvar o jogo Deixar o tempo passar Não Eu não quero Talvez Observar o oponente Não 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 Vou pegar o corpo dele E arremessar ele Não Caramba Eu vou cheirar por aí E procurar coisas Minha Não Não Eu não posso acessar você Posso lutar Se tiver uma arma Ok Não Algo como Isso exige um soco Com os meus punhos Certo What the fuck Qual era a sua coisa Procurar usar algo Com uma arma Tá legal Vamos com esse Você consegue Cara Ele achou Estamos com sorte Encontrei uma pá Na escuridão Ok Parece que colocaram Aqui de propósito E daí Vamos agradecer Usando Tá O monstro está Avaliando seus arredores Por que que ele está me olhando Eu não sei mais Uma ferramenta de cavar a terra Usada Tá O que que eu faço com isso Ai meu Deus Tá legal Talvez querem observar o oponente Não sei Cara Eu quero muito salvar o jogo Eu estou com muito medo De dizer Alguma coisa dar errado Eu Eu vou salvar o jogo Ok E agora O que que eu faço Deixar o tempo Passar Observar a situação Eu não quero observar a situação Nós temos que agir Não está se tivendo uma arma Oh pera Você tem uma arma Calma Vai lá garota Acaba com ele Uh Boa Aqui Isso serve certo Destruir o capacete Com uma pá Você é incrível Ei Meu braço Está formigando um pouco Ok Mostra Você virou na direção Do Hayasaka Te encontrei Te encontrei Ai meu Deus Eu estou com um mau pressentimento Eu também estou Algumas exigem um soro Não Calma Calma lá Vou pegar o corpo dele E arremessar ele Calma lá Não tem que sair na força bruta Tirar por aí Procurar coisas Vai lá Você consegue Por favor De Tem um bastoflomer Deixo na parede Caramba Que conveniente Uma tocha na parede Ok Eu não tenho certeza De como usá-lo Como arma Mas Talvez possamos queimá-lo Se deixarmos perto E encontrarmos uma boa oportunidade Você é meio violenta O roof Tá legal O monstro está Rindo sem medo O monstro está com o Hayasaka What? Isso é uma piada Hayasaka está escondendo atrás dos outros Para escapar do perigo Ai caramba Tá legal Temos uma tocha agora E um soco com os meus punhos Não Tá legal Só temos nós três aqui agora O que eu devo fazer? Deixar o tempo passado Observar a situação Não Eu não posso deixar o tempo passado Nem observar a situação Talvez eu queira Observar o oponente Eu não acho que isso é uma boa ideia Eu vou pegar o corpo dele e arremessar ele Isso também não é uma boa ideia Um soco com os seus punhos Cara Nada disso parece uma boa ideia Ai meu Deus Tá legal Vamos custar aqui Observar o oponente Escolher esse Vai lá Cage Cage olhou para cima Na cabeça do oponente Essas áreas vermelhas do corpo Estão emitindo um som de creptação Parece que estão eletrificadas Ou algo assim Seria perigoso tocar As partes escléticas roxas São uma armadura Provavelmente tudo bem Tocar nelas Temos que encontrar uma arma Ou destruir a armadura Para lidar com ele Mas nós temos Onde está olhando para o Anzo Ai meu Deus Você Você Oi Que medo Ai meu Deus Tá legal O que eu faço com essa tocha Põe que os seus socos Não deveria ser o certo Deixar o tempo Passar Salvar o jogo Se vai a situação Kitaro Escolhe esse Manda ele para longe Kitaro Você consegue Isso Então ok Arrebentei a armadura No corpo dele Nada mais Profissional e wrestler Veterano Sou um jovem jogador de beisebol Vamos logo para o próximo plano Ai caramba What O corpo dele é uma dor de cor Pode ser a nossa chance O que Uou Mostra Atacou o Anzo Ai meu Deus Não Ah Ok Entendi Vamos esconder Pela escuridão E tentar fazer eu tropeçar Vamos pulando Certo Kitaro Talvez Anzo Você é uma menina Não é Alguém me ajude Socorro Você A Mia Eu acho Kitaro parece confiável Então Kitaro deixe de novo Não Rekio Me dê essa pá Eu vou cortar um pouco frato Para decontá-la Meu Deus do céu Rekio Calma O que ela pode fazer Seja o que for Ela vai usar a tocha Para queimá-la por trás Manda ver Kitaro Você consegue O monstro está cauteloso Com fogo Eu não consigo me aproximar Assim Ei Não adianta forçar o negócio Seu espião é direito Sara Ai droga Não Não chame ele de peão Eu acho que já sei o que tem que fazer Tá agarrando o Anzo Não Pera Entendido Vamos esconder a escuridão E tentar fazer eu tropeçar Droga Calma Eu acho que esse é o plano Vai lá Eu esqueci o seu nome O monstro perdeu o equilíbrio e caiu Nice Funcionou Não se surpreendo Com algo que você mesmo fez Calma a boca O que importa é que eu fui útil Não Olha aqui ó O monstro está indefesa Tentando se levantar É agora Rekio Pera Não Kiana Taca fogo nele Ele não vai conseguir fugir agora Eu confio em você Kiana Manda ver Isso A Kiana conseguiu Agora dá pra ver Debaixo das bandagens Miau Estou curioso Sobre a coisa vermelha No peito dele É Eu também estou O monstro levantou Ah caramba Ok Ah É com você agora Rekio Enfia essa palha Nesse troço vermelho dele Cara Que irado Funcionou Ha 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 Ufa Ele não vai levantar agora Você destruiu o monstro Nice Vocês Me salvaram Obrigada Foi difícil Quero que lhe mostre afinal Um obstruto Uma boneca destinada A impedir nosso objetivo E que virá atrás Das nossas vidas Aparentemente Ou seja Definitivamente Não ficaria Satisfeito Até que destruíssem Um de nós Ah É mesmo Isso não é engraçado Agora temos que usar Violência É por isso que estamos Cooperando Certo Nossa única vantagem É um número Juntando nossas cabeças E Às vezes Alguém se arriscando É tudo que podemos fazer Vamos trabalhar juntos Sara Posso mesmo Confiar em você Não queremos Acabar assim Conhecemos bem O medo da morte É Eles com certeza Conhecem Não podemos Confiar neles não Kitaro Me fez lembrar O negócio Da falsa Rakel Esses caras Não são Só boneco Tenho certeza Disso Eles estão Vivos E isso é cruel Pra caramba Será? Cruel Bom Tudo bem Quanto mais pessoas Melhor Verdade Temos que pensar De forma simples Não vale a pena Desconfiar Deles agora Então Vamos continuar Sara Sim Vamos Ok Então primeiro Vamos procurar Midori Ok Ah Uh Esse capítulo Foi de zero Assim muito rápido Pro meu gosto Cara Já estamos No nosso primeiro Jogo Aqui Jogo Não principal E já envolve Matar o líder Do andar What the fuck Ok Tem muita coisa Que a gente tem que Descobrir aqui ainda Mas Temos a ajuda Dos bonecos Dessa vez Então No próximo episódio De Your Turn Is I Nós vamos atrás De Midori E tentar matá-lo Mas provavelmente Falharam Então É Me acompanha Até lá Até mais Tchau